Alô, alô, sejam todas muito bem-vindas, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência, eu sou o Caramelo e não, eu não vou ser o host de vocês de hoje. O que aconteceu foi que a gente gravou uma entrevista com a professora Cadine, sobre o mestrado dela, que acabou virando um episódio por si só, então alguém teria que gravar esse começo e sobrou para a edição. Então, antes de começarmos o episódio, vamos dar aqueles recadinhos básicos. Então, se você quiser colaborar com a gente financeiramente, você pode entrar no nosso site, na aba Colabore, e lá a gente tem duas plataformas que você pode contribuir, o apoia.se barralociência e o patreon.com barralociência, sendo que o Patreon é para cartões internacionais, certo? Se você não puder contribuir financeiramente, a gente agradece demais se você puder divulgar o nosso podcast e avaliar ele no iTunes ou em outros agregadores. Eu vi que o pessoal do Castbox tem usado bastante para ouvir a gente, dando uns feedbacks bem legais lá. Além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, em todos somos o barralociência. E, para finalizar, você pode entrar em contato com a gente a qualquer momento, para mandar perguntas, dúvidas, sugestões, questionamentos sobre episódios ou não, sobre a vida, pode ser também. Você manda lá no contato, arroba alociência.com.br, ou então você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou Telegram, se for um áudião, é legal, porque a gente pode colocar a sua voz no nosso podcast, no número 11-948-870901, 948-870901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site alociência.com.br. E agora, com vocês, o episódio. Bom, estamos aqui eu, Lucas Andrade, com o Jefferson, fala aí Jefferson. Olá. E estamos aqui com a Cadine Teixeira. Esse é o seu nome científico, artístico? É, artístico, digamos assim. Cadine, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente agradece bastante a sua participação. E, antes de começar, fala aí para a gente, quem é você na fila do bandejão, Cadine? Bom, obrigada pelo convite, gente. Estou super feliz de estar aqui. É muito legal quando a gente pode retomar a nossa pesquisa, rever as coisas que a gente produziu, repensar, enfim. Isso acho que dinamiza também a produção e dá um pouco de sentido, né? Dá sentido quando você pode compartilhar isso com as pessoas, né? Porque, às vezes, isso fica lá naquela estante da biblioteca. E aí dá aquela frustração de um trabalho gigantesco que você fez, tentando fazer com que ele tivesse alguma utilidade para o mundo e ele fica recluso, né? Sim, sim. Então, acho que é bem legal poder compartilhar essas reflexões, enfim, essas buscas todas, né? Bom, eu sou, então, historiadora. Sou professora. Sim. Sou bailarina. Ah, é verdade. Sou mãe. Sim. Sou várias coisas. E aí procuro me identificar com um pouco de cada, né? E sou pesquisadora também, né? Acho que é isso. Certo. A Cardine, ela vai hoje compartilhar com a gente o que ela andou investigando no mestrado dela, né? Ela tá indo agora fazer o doutorado, né? Pra bem longe. Mas a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas ao mestrado dela, né? Então, vamos lá, né? Cardine, seu mestrado, qual pergunta tinha atrás dele? Você poderia falar um pouco sobre a metodologia pra responder a sua pergunta? Sim. A ideia, então, né? A gente tinha uma premissa ali, né? De que os negros, no fim do século XIX, mesmo durante o contexto da escravidão, circulavam pela sociedade letrada. E, ao mesmo tempo, um fato, que é o fato da promulgação da lei do ventre livre, né? A tal lei de 1871, que determinava basicamente duas coisas importantes. Que era, obviamente, né? A libertação imediata daqueles que nasciam mesmo do ventre escravo, né? Mesmo de mão escrava. E, ao mesmo tempo, uma proposta de integração dessas crianças na sociedade. A partir do momento que ela nasceu livre, ela iria ficar até os oito anos com a mãe, consequentemente com o senhor. E, depois, esse senhor tinha duas possibilidades. Até os dezoito? Até os oito. Oito? Ah, tá. Aí, ele tinha duas possibilidades. Ou ele ficava com essa criança até os vinte e um anos em casa, trabalhando. E aí, ele precisaria criar e educar, né? Essa criança. Quase como um pagamento pela própria liberdade. Ah, tá. Nossa. Ou ele entregava essa criança ao Estado, pras instituições responsáveis, que deveriam, então, educar essas crianças, pra inseri-las e integrá-las à sociedade. Então, elas ficavam, tipo, num orfanato? Algo assim. Tá. Seria uma coisa desse tipo. Mas que não chegou a ser exatamente porque a gente não teve quantidade suficiente. Então, a gente teve, no processo entre a lei, a abolição, cerca de quatrocentas mil crianças que nasceram nessa condição. E só pra cerca de cento e treze no Brasil inteiro, dessas quatrocentas mil, foram entregues efetivamente ao Estado. Ou seja, nem houve possibilidade de se constituir nenhum tipo de projeto efetivo pra isso. Mas eu já tô entrando quase na conclusão, né? É que a pergunta, ela tem a ver com essas premissas, né? Com esse pressuposto. Que era justamente identificar se essas crianças, então, que nasceram, né? Do ventre livre, foram, de fato, escolarizadas e se houve instituições que teriam sido voltadas pra essa escolarização. Então, essa era a pergunta inicial. Só que, aí já entra um pouco na metodologia, né? Na história, a gente precisa de coisas que nos contem a história, né? Exatamente. Não dá pra gente pensar, nossa, o que que eu acho, né? O que que eu penso? Aquele achismo básico, né? Deixa eu ver com a minha avó. É, exatamente. Isso é, inclusive, uma coisa que a gente quer saber, né? Porque diferencia muito a metodologia da historiadora do historiador em relação ao que a gente tá acostumado, nós, biólogos, né? Sim. E aí, às vezes, as pessoas têm um pouco aquele imaginário, né? De que, ah, então eu vou perguntar pra pessoa que viveu na época, né? Isso acontece muito hoje em relação a períodos mais recentes, como a ditadura, né? Ah, então eu vou perguntar como era na ditadura. E isso é um grande equívoco, porque você viver o período não quer dizer que você tem condições de analisá-lo. Hum, ah, é? Mesmo porque você tá imerso naquilo, e você tá imerso dentro de um lugar social, dentro de uma condição cultural, econômica, política, que é um recorte. Então, o pesquisador serve justamente pra se distanciar disso e analisar. É, mas os documentos que você vai analisar foram escritos por alguém, certo? Sim, exatamente. Então, cabe a você analisar quem era essa pessoa também, né? Isso, exatamente. Então, aí o papel do historiador é esse, é olhar pra aquele período, né, que você tá estudando, e aí você precisa, então, de fontes históricas. Sim. E essas fontes podem ser as mais diversas. Durante ainda, assim, fim do 19, início do 20, né, na época do positivismo, ali, se acreditava que a fonte era basicamente o documento cartorial, né? Aquele documento produzido pelo cartório oficialmente, ou pelo Estado, assinado, porque ele conteria a verdade absoluta. Sim, sem viés de alguém. Exatamente. Sei lá, um diário. Um diário não é uma coisa que você não pode confiar, né? É, essa perspectiva mesmo, de como ele, se ele fosse o portador da verdade histórica. E aí se percebeu, ao longo do tempo, que isso era uma grande falácia. Primeiro, porque os documentos produzidos, eles são produzidos dentro de contextos, com intenções, mesmo, você pensa, por exemplo, no tema aqui, um registro de escravo, né, um registro de propriedade. Então, o senhor vai registrar ou não, vai registrar a idade ou não, vai registrar quantos escravos ele tem ou vai omitir, né, ou ele pode fazer algum acordo pra não pagar, enfim. Então, você tem uma série de variáveis aí que fazem com que a gente perceba que o documento não é o portador, é da verdade absoluta. Esse documento produzido, né? E aí, pensando nessa perspectiva, eu fui procurar as fontes. A fonte que vai te dizer coisas, você vai ter que juntar várias e você, né, é como o Sherlock Holmes, assim, né? Vai buscando vários caquinhos, vários pedacinhos, junta uma coisa com outra, né, junta a lé com o cré, bota o tic-tac pra funcionar, analisa o que alguém escreveu, enfim, e aí você vai juntando isso e chega numa conclusão. Em princípio, eu esperava achar registros de escola, livros de matrícula, porque quando eu comecei a pesquisa, e eu comecei pelos jornais da redenção, por conta da existência desse acervo super grande que foi recebido pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, né, e aí foi, assim, um frisson, assim, pra arquivologia, né, porque a gente tinha pouquíssimos exemplares desse jornal, e aí a Universidade de Harvard encontrou, sabe-se lá porquê, nos seus arquivos, né, desse um monte, assim, de jornais em migalhas, em frangalhos, mandou tudo pra cá. Então foi um processo enorme, de um ano e meio, de restauração ali, bem minucioso. De papel picotado? Papel picotado. Que isso? De juntar papelzinho, assim mesmo, foi bem incrível. E eu fui trabalhando do lado deles, né, eles iam fazendo esse processo, e aí eu ia analisando os facsímiles. Tá. E aí eu fui buscar ali, o quê? Indícios, né, de que houvesse essas instituições. Encontrei menção a algumas escolas, especificamente ao Grupo Escolar Sul da Sé, que teria acolhido os ingênuos e tal, e coisa, e fui atrás desse grupo. Falei, bom, deixa eu procurar, então, documentação sobre ele, né, que não dá pra gente só... Ah, legal, gente, então esses caras acolheram e é isso aí. Fui buscar, né, livros de registro e tal, e coisa. E não achei, no arquivo público, não achei, então até encontrei menção dos chamados inspetores da educação na época, a existência dele, ah, que professor tal mandou um relatório, enfim. Mas não achei livro de matrícula, tinha de várias escolas, desse não tinha. Tudo isso procurando especificamente como era a condição dessas crianças. Procurando primeiro pistas da existência de escolas que teriam se dedicado à educação dessas crianças. Ah, entendi, tá, começou assim, tá. Então aí eu fui descobrir que não existiam, e achei uma menção a essa escola de que um projeto, de uma escola estadual, chamada João Coque, lá no centro, teria encontrado um acervo enorme, ali nos seus subterrâneos, que era um acervo de algumas escolas, dentre elas o Grupo Escolar do Sul da Sé. Aí eu já fiquei assim, nossa, maravilhada. Foi bom, bolso bilhete único, vamos embora. Fiquei assim, entendeu, em êxtase. Falei, não acredito, então livros de matrícula, registros e tal. E fui lá, né, isso tava numa notícia do portal da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, o FDE do Estado de São Paulo. Falei, nossa, maravilha. Cheguei lá, sem pistas. Não tinha nada? Nada. Eu parecia a louca falando. E aí eu fui tentar contatar o diretor da época e tal, e aí ele me disse, não, de fato, teve esse projeto, de fato, a gente encontrou, mas eu já saí da escola e eu não sei o que aconteceu depois. Resumo da ópera. Procurei em todos os arquivos, a notícia inclusive dizia que a parte 2 seria fazer a limpeza, o catálogo, o registro, sob a orientação do arquivo histórico municipal. Fui atrás do arquivo, fui atrás do centro de memória, fui atrás, de novo, né, do arquivo público do Estado de São Paulo, fui atrás do centro de Mário Covas, de todos os arquivos possíveis e imagináveis em São Paulo, inclusive no interior, e não achei. Ou seja, essa documentação, puf, desapareceu. Certo. Então, você queria pegar direto da fonte, que eram os registros escolares, certo? Exatamente. E aí, depois disso, teve que rolar um plano B, certo? Exatamente. É o plano B da pesquisa. Bom, você tinha uma intenção, você tinha um objetivo, e você tinha uma fonte pra buscar, né? Essa fonte não existe. Então, é uma das coisas que, pra quem vai começar uma pesquisa, é uma grande dica, assim, né? Primeiro, faz uma varredura das fontes pré-existentes, porque eu fiz aspas, mas eu tava contando que nesse jornal, falei, nossa, pronto, o jornal Abolicionista, ele vai me dizer um monte de coisa, eu vou achar várias escolas e vou no arquivo e vão estar, porque eu sabia que no arquivo tinham os registros das escolas. Mas você não contava que eles... Dessa, não tinha um hiato, assim, desse grupo não tinha. Certo. É, e quanto isso, é bem parecido com a pesquisa de biologia, porque eu tô atualmente no meu plano E, sei lá. Mas é isso aí, não pode ter um só plano. Tem que ter vários, exatamente. Aí o meu plano B foi, bom, já que eu tenho esse acervo de jornal, eu vou trabalhar com ele, e aí eu vou, então, pelo viés da imprensa. E aí, especificamente, trabalhar com a imprensa, com a imprensa paulista, sabendo que o recorte era São Paulo, então é importante a gente fazer um recorte muito bem delimitado, que eu imagino que na biologia também seja, né? Então, recorte de espaço, tempo, período, objetivo, da cidade de São Paulo, não do estado de São Paulo. Um recorte que tinha que ser pós-ventre livre, né? Porque eu tava imaginando justamente os efeitos dessa lei. E aí, em princípio, eu ia fazer até a abolição, até 1888. Mas também, por conta da questão das fontes, eu estendi até 1900. Então, o meu recorte específico, na verdade, foi em 1874. Por quê? Foi a primeira menção que eu achei nos jornais a preocupação com a educação dos ingênuos, pós-ventre livre. O foco da pesquisa, então, mudou, né? E passou a ser, se esses jornais que representam o universo letrado de São Paulo naquele momento, se eles tinham alguma preocupação com essa questão e se eles tinham qual era e quais eram as propostas. E aí, eu recortei, então, em três exemplares de imprensa que eu procurei categorizar, segundo o Roger Bastidi, que faz a primeira categorização em relação à imprensa negra, porque a minha ideia era sempre trabalhar a partir de uma perspectiva dos sujeitos, né? Então, de quem fala a partir do próprio lugar. Então, eu queria trabalhar com a imprensa negra. Eu fui procurar a imprensa negra em São Paulo. No primeiro momento, a minha suspeita era de que o Redenção fosse a imprensa negra. Que é esse que foi encontrado lá, vários exemplares, 135 exemplares que a Harvard mandou para o arquivo público, que eles fizeram restauro e tal. Isso por quê? Porque um pesquisador citou na pesquisa dele, falou lá, não sei o que, é imprensa negra e esse jornal estava no meio. Falei, bom, então tá. Fui como se fosse aí. Ao pesquisar, eu percebi que não era. Ele era um jornal abolicionista. Isso não quer dizer que negros escreveram necessariamente. Exatamente, porque a imprensa negra, a partir dessa definição do Roger Bastide, de 1951, é a ideia da escrita por negros para negros, não simplesmente para negros. Então, é uma tentativa de você criar mesmo uma rede interna e não só mais a coisa do negro letrado que lê a imprensa branca, mas com questões específicas e com demandas e inquietações deles próprios. Aí tem o problema, porque eu queria um recorte do século XIX. Eu não queria entrar no século XX, porque no século XX já tem muita produção, já tem muitas discussões. E aí eu queria ver mesmo esse lugar do negro no século XIX, nesse bojo da abolição e do pós-abolição muito imediato, né? E aí eu encontrei, na verdade, O Progresso, que é um jornal de negros, escrito pelo Teófilo Dias, né? Coordenado por ele. E cujo jornal eu só encontrei um exemplar. Putz! Mas a gente vê que até isso fala, né? Mas os outros foram perdidos ou não? Em princípio, sim, porque dá a entender o jornal que vai ter continuidade. Mas não existe esse registro. Inclusive, esse jornal, ele está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Então, ele não estava em São Paulo. Apesar de ser paulista, não tem no Arquivo Público. Precisa ir lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. É, o que dá para entender, né? Porque o letramento também, naquela época, era muito limitado também, né? E também o acesso à produção de jornais também deve ter sido muito dificultado para pessoas negras, né? Exatamente. E aí, quem guardou, né? Ou, enfim, jornais com maior tiragem, como o Correio Paulistano, que é o outro jornal que eu analiso, que eu coloco ali como sendo o representante da imprensa branca, né? Que aí é um grande jornal, com uma periodicidade longa, né? É um jornal diário, que não tem praticamente interrupções na sua produção, enfim. Então, aí ele tem uma quantidade absurda de registros, de exemplares, e em vários arquivos, né? O próprio Redenção, que tem agora, né, essa representatividade grande aí, de praticamente todos os números, mas também é isso. O Antônio Bento, que é o redator-chefe, que é o cara que toca o jornal, enfim, que, em princípio, tinha aquela suposição de que ele, porventura, seria negro, ele é um filho de portugueses, da elite, fez direito, é um cara que exerceu o cargo de juiz, de delegado, e que, no meio do caminho da vida, aí, encontrou com o Luiz Gama e meio que tomou pra si essa, sabe, esse lugar. A causa abolicionista. Exatamente, da causa abolicionista, dessa liderança, principalmente depois da morte do Luiz Gama, né? Então, ele se coloca nesse lugar, enfim. É, eu tava, inclusive, pesquisando pra pauta, aí eu joguei o nome dele. Antônio Bento. Do Antônio Bento. Aí eu fui ver e falei, pera, é uma pessoa branca que está escrevendo esse jornal abolicionista e tal. Mas, então, resumindo, os três jornais que você usou são A Redenção, que é o jornal abolicionista, feito por pessoas brancas, certo? Exatamente. O outro é o Correio Paulistano, certo? Que é o jornal da elite branca e tal. E o Progresso, que ele era, que ele é esse, que você encontrou só um exemplar. E é uma imprensa negra para as pessoas negras mesmo. Legal. E é muito louco que, beleza, você tá com um exemplar só desse, mas, pra biologia, a gente olhando, nossa, uma amostra de um só, pelo amor de Deus, mais você olhar um só jornal e fazer uma análise muito boa do discurso e tudo mais, como você acaba fazendo, é super válido também, né? Já é outra diferença que a gente tem. É a ideia do trabalho qualitativo também com a fonte, né? De você perceber o significado daquilo dentro do contexto, Sim, sim. E de entendê-lo dessa forma mesmo. Bom, temos uma produção, ou seja, de que é um indicativo dessa existência da produção letrada desses sujeitos, ele circula nessa rede de sociabilidade desse grupo todo que tá relacionado ao mesmo tempo com o Redenção, que tá relacionado com o Correio e que, na verdade, então, eles estão circulando em espaços físicos, inclusive, muito semelhantes, né? E se encontrando e morando em regiões parecidas, né? E quando você vai ver em relação a essa rede, você tem pessoas que estão muito vinculados, inclusive, à chamada região do Sul da Sé, que é onde ficava o grupo escolar. Ah, sim, sim. Enfim, então, que, na verdade, fazem parte de uma rede muito similar. E isso que eu acho que é bem interessante de perceber, assim, de como essas ideias vão permear e circular por esses espaços a partir da voz desses sujeitos tão distintos. Bom, então, Kadine, antes de começar a falar sobre o que você encontrou nesses jornais, né? Os seus resultados e tudo mais, eu queria perguntar sobre essas redes de sociabilidade que você considera importante comentar. O que você poderia... Primeiro, o que são redes de sociabilidade? Quão importante é isso para essa sua análise? Bom, essa é uma noção lá dos franceses, né? Que eles começam a desenvolver para questionar um pouco aquela ideia de que a produção intelectual é uma coisa muito isolada, né? É uma coisa sozinha, isolada, como se você tivesse um sujeito com uma ideia que produz uma coisa. Não. Então, eles trazem essa noção de que, na verdade, você tem uma rede de pessoas que se articulam de forma interpessoal e profissional, que circulam pelos mesmos espaços, que discutem coisas semelhantes. E esses encontros e esses círculos são determinantes até mesmo para a produção intelectual. E aí, quando a gente fala de intelectual, não necessariamente é o intelectual de cadeira que está dentro da universidade e tal. Principalmente quando a gente olha para o fim do XIX, para os jornais, as figuras que escrevem nos jornais, elas estão muito vinculadas à academia, ao mesmo tempo estão muito vinculadas à produção intelectual, à produção literária. Em São Paulo, eles circulam muito ali pelo Largo de São Francisco, muitos deles fizeram a faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mesmo porque aqui no Sudeste era a única. Então, eles fazem o Largo de São Francisco ao mesmo tempo, enquanto eles estão estudando, eles participam geralmente de jornais acadêmicos, de jornais que são vinculados à própria universidade, ao centro acadêmico. descendo mesmo, é uma teia de relações que vai se constituindo e que vai interferindo na produção, nessa produção, inclusive, da própria imprensa. E aí, isso pode interferir e, no caso, interferiu, de fato, os jornais que você analisou. Exatamente. Então, se você pega, por exemplo, esses jornais todos, por mais que a gente tenha categorizado eles de forma diferente, imprensa negra, imprensa branca, imprensa abolicionista, existe uma teia de relações, inclusive, entre eles. Então, não é uma coisa estanque, como se um tivesse numa caixinha, outro na outra e outro na outra. Então, você vê pessoas que estão circulando. Eu tinha comentado do próprio Antônio Bento, que é o editor-chefe, fundador da Redenção, que é o jornal abolicionista, e que é mencionado no Correio Paulistano. E é o cara que, por sua vez, se colocou, de certa forma, como substituto do Luiz Gama na luta abolicionista, quando o Luiz Gama morreu. E, ao mesmo tempo, o Luiz Gama é um cara que tinha fortes relações com outro literato negro, que é o Ferreira de Menezes, que escrevia num outro jornal que era a Gazeta, e que cria a Gazeta da tarde no Rio de Janeiro. Então, sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Então, você vai tendo essa circulação e vai constituindo essa rede. Ao mesmo tempo, o Ferreira de Menezes, que é um negro, um abolicionista, que cria um jornal abolicionista, já escreveu para o Correio Paulistano. Nossa, é muito louco isso, porque você tem que estar ligada em que momento que você está lendo lá. Tal volume de tal jornal. Você tem que saber quem que está escrevendo aquilo e em que momento aquela pessoa está. Exatamente. E quais relações essa pessoa tem, para daí, então, você avaliar o que ela está escrevendo mesmo. Isso, por isso que essa coisa de rede de sociabilidade, acho que ela é bem importante para se pensar junto com mesmo a concepção metodológica de análise desse tipo de documento, que é o impresso. Porque aí você tem que ter dois cuidados, você tem que analisar sobre duas frentes. Um dele, que é a materialidade mesmo do jornal. Qual é o tamanho desse jornal? Quantas sessões ele tem? Quantas páginas? Se ele tem anúncios? Se ele não tem? Que tipo de letra ele usa? Se ele tem letra caixa alta? Se ele não tem? Se ele tem editorial? Quem escreve editorial? Enfim, que são essas questões mais materiais mesmo, né? E, ao mesmo tempo, outros aspectos mais ligados à função social desse jornal. Que aí você vai acabar caindo nessa questão da rede de sociabilidade, que é justamente isso. Quem está escrevendo? Com quais interesses? Em que contexto? Tem dinheiro envolvido? Quem está financiando? Quem não está? Essa linha editorial está relacionada com isso ou não? Enfim, então tudo isso vai levando, vai nos levando a compreender de fato a função social desses jornais naquele contexto. Legal, imagino você lendo vários jornais assim e uma... Tipo aqueles quadros de investigador na parede, sabe? É, mais ou menos isso. Várias fotos de pessoas. Pendurar. Mais ou menos isso, viu? Deu vontade de fazer, porque às vezes é isso, você vai criando vários papéis, né? E fichas. E aí você fala, nossa, peraí, esse cara apareceu aqui, mas ele já estava lá. Nossa, peraí, mas por quê? Ah, que legal. Se ele estava aqui, ele estava lá. Por isso que eu brinco dessa coisa para o Sherlock Holmes mesmo, né? Você tem que achar as pistas. Você estava indo numa linha, você fala, nossa, desculpa. Não, o que esse cara está fazendo aqui, droga? Quebrou minha linha de raciocínio, né? Nossa, muito da hora, muito da hora. Então tá, aí você analisou cada um desses três jornais e tal. Como que foi essa busca? Onde que você foi atrás desses jornais? Você foi atrás de algum museu, de algum memorial, de algum arquivo, biblioteca, onde? Sim, absolutamente fundamental, né? Os jornais da redenção, eles estavam no arquivo público do estado de São Paulo, né? Naquela leva que tinha vindo lá dos Estados Unidos, enfim, no processo de restauro. Agora eles já estão disponibilizados, já estão prontos, bonitinhos, né? Foi até lançado já um livro do próprio arquivo sobre esse projeto, enfim, que é bem legal. Tudo na fita crepe. Tudo na fita crepe. Cruz, cuspita, capa e fita crepe, mais ou menos. É bem, um trabalho bem minucioso do pessoal do restauro, né? papel de arroz, enfim, que é pra você conseguir restaurar as migalhas, né? E a partir disso, aí você tendo ele, você consegue digitalizar e tal, né? Os outros dois, eles estavam na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Então, o Correio Paulistano já estava totalmente digitalizado, então foi possível de buscar o arquivo digital, que é uma coisa legal também, que tem sido feita pelos arquivos, até mesmo pra preservar a materialidade do jornal, né? É, pra não vir nenhum bicho comer, ou então pegar fogo eventualmente, né? Não é? Exatamente. Ou algum pesquisador deixar derramar café em cima do jornal, enfim, exemplar. Então, esse cuidado tem sido feito, né? O progresso já não, não estava digitalizado, aí precisou ser acessado mesmo em loco, assim, fisicamente. É, fiz mais essa pergunta pra mostrar a importância de como é, como é importante preservar esses tipos de arquivos, ainda que a gente não saiba quais futuros, futuras pesquisas vão surgir dali, né? Exatamente. Recentemente, nesse ano, a gente teve o incêndio, né? Do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e provavelmente muitas coisas lá que estavam guardadas, antes mesmo de alguém parar pra analisar sobre, ou seja, qual for a visão, foram queimadas, né? Então, acho muito importante que se não houvesse esse tipo de arquivo, o mestrado não rolaria, né? Exatamente, exatamente. Não, essa coisa do museu é uma tristeza, assim, indescritível, é uma coisa que é absolutamente inexplicável, e chega a ser grotesco, né? O que aconteceu, assim. E aí você pensar nisso mesmo, né? E outras coisas aconteceram, e eu contei no começo sobre o arquivo que eu tentei acessar da escola, ou seja, um arquivo que eu sabia que existia, que esteve ali, e que desapareceu, né? Que é, assim, numa dimensão menor, e um arquivo cuja guarda já, de certa forma, estava nas mãos do Fundo de Desenvolvimento da Educação, porque se eles lançam uma notícia dizendo, ó, a escola tem esse projeto, a escola está fazendo uma exposição, depois ele vai ser tratado, né? E preservado a partir da orientação do arquivo histórico, ou seja, tem o conhecimento da existência desses arquivos, e que, inclusive, seriam, assim, absolutamente fundamentais para que eu conseguisse descobrir se, de fato, essas escolas públicas que começam a surgir na República, no centro de São Paulo, tiveram uma preocupação de acolher essas crianças negras do pós-abolição, se existia algum projeto, se, de fato, elas estavam presentes ali, qual era o percentual de crianças, qual era o percentual de evasão, se elas permaneciam, se elas não permaneciam, onde elas moravam, enfim, uma série de dados que simplesmente se esvaiu, assim, que não, sei lá, desapareceram. Então, acho que a metodologia já fechou, certo? Então, agora, vamos, de fato, falar sobre cada um dos jornais e o que você encontrou neles, certo? Beleza. Vamos agora para as conclusões. Então, vamos começar, então, pelo Correio Paulistano, né? É aquele jornal que você falou que é da elite branca. Acho que a gente já pode comentar sobre algumas coisas que você encontrou em relação ao discurso que eles colocam quanto à urgência das escolas para os ingênuos, né? Ou os filhos de negros recém-abolidos, né? E o quão perigoso, segundo eles, é para a sociedade se continuarem entregues à ignorância. Eles usam essas palavras, né? Exatamente. Então, eles colocam que os ingênuos, parece que eles carregam um certo estigma, né? Exatamente. Tipo, não, precisamos educar essas crianças, isso pode gerar alguma barbárie, pode gerar uma grande perda, né? Então, queria saber seu comentário sobre isso. Por que você encontrou, né? Por que você acha que você encontrou esse tipo de discurso? posso fazer uma pergunta antes? Pode. Por que que eles tinham esse nome? Recebiam essa denominação de ingênuos? Meu, na verdade, isso é uma questão jurídica. Esse termo é romano, e aí os romanos já usavam esse termo para quaisquer crianças livres, e aí ele acabou sendo adaptado, assim, em versão tupiniquim, para... Mas isso era para crianças só negras? No caso do Brasil, sim. Aqui, as crianças que são pós-lei do ventre livre, aquela lei de setembro de 1871, assim. É muito específico mesmo para esse grupo. Bom, é... Esqueci. Ah, lembrei. Eu lembrei, lembrei, lembrei. Então, existia, né, nesse fim do século XIX, essa perspectiva que eles estão defendendo, ela não é isolada, ela está totalmente dentro de uma perspectiva e de uma concepção ideológica que circulava mesmo no Brasil no fim do século XIX. Alguns autores já até analisaram isso, a Lília Schwarz, por exemplo, né, até mesmo a Célia Azevedo, no Onda Negra, Medo Branco, que trazem essa perspectiva de que, assim, o negro é visto por premissa, ele é considerado um bárbaro. E essa perspectiva de falta de educação, de selvageria, de barbarismo, isso estaria vinculado à origem africana, né, então é uma coisa... Segundo a elite branca. Exatamente. Então, essas teorias, né, que vão ser muito vinculadas com as teorias raciais de superioridade branca, elas vão estar ligadas até mesmo ao cientificismo da época, né. E aí a gente vai ter alguns cientistas, o Domingo Jaguaribe, por exemplo, no Brasil, que vai escrever livros produzindo sobre a superioridade branca, explicando por que que os negros são inferiores, como é que eles trazem vícios, né. Então, muito curioso isso, né, como se, por exemplo, a tendência à bebida é vista como um vício natural do negro, né, ou seja, ele teria mais tendência do que os outros. E é muito louco a gente ver isso como que ele, usando o discurso da ciência... Exatamente. ...pra poder reforçar um viés dele, né. Exatamente. Então é claramente uma ciência feita com a metodologia que ele quer para reforçar um viés dele. E isso, assim, é totalmente anticientífico, né. Pois é. Mas foi bem comum na ciência da época, né. Sim, sim. E a gente tem uma série, enfim, o Nina Rodrigues, né, que é outro médico que vai também um pouco por esse caminho, enfim. E vão acabar difundindo essas ideias. Então, se toma isso como pressuposto e aí quando hoje a gente fala, né, dessas expressões do humor negro, né, da violência negra, enfim, do lado negro como adjetivo, ele de fato era usado corriqueiramente como um adjetivo se referindo aos sujeitos, né. Mesmo que hoje as pessoas falem, ah, não, mas ninguém fala isso pensando na pessoa negra. Mas ele surge, o termo surge sim pensando na pessoa negra, né. Ele surge como se o negro fosse um adjetivo de seu barvageria, de violência, de barbarismo, de vício. Você junta isso com uma proposta de modernidade, né, que começa a surgir com a ideia de modernização, com a ideia de civilização, né, uma ideia de civilidade mesmo que passa a circular principalmente na década de 1880. Bom, precisamos agora que a gente já está, tem estrada de ferro, né, a gente já está, uau, estamos chegando à civilização, a gente precisa se ajustar. Então a gente precisa civilizar as pessoas. Então esses bíblicos que a gente tem aqui não dá, gente. Não vai dar, então vamos estar aí melhorando, né. E aí esse discurso da educação vem principalmente aí quando eles se deparam com a possibilidade, com a ideia de de repente ter um monte de criança negra circulando pela rua, socorro, né, solta. Meio que assim, né. O que eu faço com essas crianças soltas que vão estar aí? Óbvio que isso é uma alegoria que eu estou fazendo, né. É um pensamento deles, né. Exatamente. Porque elas não ficariam soltas, elas ficariam em espaços que eles não saberiam muito bem ainda o que que é, né, porque eu comentei da lei que ela pressupunha aí a criação de instituições pra acolher essas crianças, mas não se chegou a elaborar exatamente um projeto pra isso. Então uns falavam em colônias orfanológicas, uns falavam em institutos de educação, enfim. Então isso ficou meio no ar, assim, né. Então era uma forma mesmo de você tentar condicionar, né, essa ideia absurda aí de um barbarismo original, assim, né, como se a escola pudesse tolher isso. E aí também a gente pode falar sobre a intencionalidade, né, tipo numa primeira análise a gente poderia falar não, o Correio Paulistano ele apoiou um certo nível de preocupação com a educação de ingênuos, né, só que não, a intencionalidade é outra, não é, não, vamos educar as crianças para libertá-las ou oferecer melhores condições de trabalho, não. De forma nenhuma. É uma atitude totalmente voltada para essa contenção e esse medo que eles colocam em cima de pessoas. Sim, sim. Não, é curioso isso, né, porque de fato dos jornais é aquele que disparado é o que mais tem debates, é o que mais aparece em discussões onde eles reproduzem atas da Assembleia, né, provincial, também olhei algumas das atas, enfim, originais, né, é fervoroso, assim, o debate. Até 1886, 85, eles começam a perceber que essas crianças na verdade não estão sendo entregues, né, e aí essa questão da intencionalidade ela é muito interessante da gente pensar porque quando eles começam, assim, como eu disse, não chega a ter um projeto de educação, mas nas ideias que eles vinculam, nas pessoas que eles vinculam, tudo está muito sempre muito vinculado a um tipo de educação que é uma educação operacional, que é uma educação para o trabalho, que tipo de trabalho, para que eles continuem fazendo o mesmo trabalho que eles já faziam. Então tem duas coisas, eles têm um receio absurdo de que a liberdade possa ser vista por esses sujeitos como liberdade de fato, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Opa, não é bem assim. Então o receio de que esses sujeitos começassem a ocupar outros espaços que não eram destinados a eles. Então tem até um trecho aqui que é bem interessante, quando a gente, como eu disse, quando começa a aparecer que tipo de educação, né, alguns poucos dizem o seguinte, fala sobre, ah, 500 engenhos centrais deveriam fazer essa proposta no Correio Paulistano de 1875. 500 engenhos centrais não parece difícil que cada um deles se encarregasse de 20 engenhos. Aí ele tá dando uma proposta ali, né? Então se eu tivesse 500 engenhos, cada um deles ficasse responsável, já que não tinha proposta nenhuma, né? Ficasse responsável por educar 20 engenhos. Aí ele continua. E teríamos assim 10 mil pessoas recebendo excelente educação rural. Então ele já tá colocando uma proposta de educação dentro do engenho. Ou seja, que educação é essa? Na verdade é um adestramento pro trabalho. Não é uma educação nos moldes que a gente entende um projeto educativo. Ou uma outra proposta que aparece também no Correio em 1876. Promover a permanência dos engenhos na exploração das indústrias que estiverem servindo quando completarem a idade de 21 anos. Garantindo simultaneamente e reciprocamente o futuro dos engenhos e o trabalho da agricultura. Também de novo voltado. O tempo todo é essa coisa do trabalho da agricultura, né? Os Engenhos Libertos, outra de 1876. Filhos da lavoura ou nela educados hão de forçosamente aplicar neste ramo da indústria nacional o fruto das suas economias. Então é uma maneira de fazer com que eles permanecessem na verdade exercendo o mesmo tipo de trabalho que eles já exerciam. Nossa, é... É perverso. É perverso e acho que dá até pra fazer um paralelo com hoje, né? Exatamente. Não só necessariamente a questão racial, mas a questão de classe, assim. Eu usaria dizer com a reforma do ensino médio, né? Exatamente. Quando você coloca no ensino médio público disciplinas voltadas puramente técnico, né? Pro ensino puramente técnico. Exatamente. Você não tá dando a possibilidade da pessoa periférica ou pessoa que tá ali no ensino público de conseguir chegar, meu, um dia um cargo super legal numa empresa ou então ser um político ou um intelectual ou um cientista. Exatamente. Você tá ensinando ele a fazer coisas, fazer coisinhas para ser empregado de alguém, né? Um executor, exatamente. Essa é a proposta ao se tirar de sociologia. Por que eu preciso de sociologia? Filosofia, artes, história, geografia diminui, gente. Corta. Educação física. Até a educação física que hoje, dentro dessa perspectiva, já tá vista de uma forma muito mais libertária, né? Educação física já serviu também a disciplinalização do corpo, né? Sim. Ela serviu lá no início do século XX como uma maneira de hábitos, higiene, né? A coisa de você, como você se portar fisicamente, né? A coisa da educação física numa perspectiva muito mais militar, né? Ela era vista assim. Hoje não. Hoje ela tá numa coisa mesmo de educar o corpo, de você refletir sobre o corpo, sobre o lugar. E aí, meu, o cara pode pirar, né? O professor pode fazer várias reflexões a partir disso. E aí, não. Vamos tirar porque começou também a refletir demais, começou a pensar demais, começou a ampliar demais o espaço, né? E o universo desses adolescentes, né? Então, é mesmo de uma perspectiva perversa, né? Exatamente. Nossa, é muito interessante fazer esse paralelo e ver quão é sofrido e quão é uma cicatriz que até hoje dói, né? Exatamente. Exatamente. Bom, mais algum comentário sobre o Correio Paulistano? Vamos seguir adiante. Acho que não. Acho que a gente tem essa coisa da preocupação, né? Que eles tinham com a liberdade de que esses caras fossem fazer outra coisa da vida deles que não servi-los. Sim. Bom, então acho que assim fecha o Correio Paulistano, né? Bem resumidamente o que você viu. Mas, é... Eu não esperaria menos da elite, né? Da elite até então. Elite principalmente branca, né? Falando sobre isso. Mas, então, agora vamos falar sobre o próximo jornal que você analisou, que é A Redenção, certo? Sim. A Redenção, você analisou aí 132 números, certo? Eles são abolicionistas, não são feitos por negros. Não. Uma coisa interessante que eu achei que você viu lá, que ele não faz nenhuma menção à educação de Ingenos até 1888. Até então, eles fazem poucas menções sobre isso, né? E também eles têm essa concepção civilizadora, tal como o Correio Brasiliense... Paulistano. Correio Paulistano disse, né? Por que você acha que você encontrou esse resultado? Eu acho que eu olhar, né? E aí, de novo, aquele cuidado metodológico da gente analisar o jornal em toda a sua amplitude, né? Desde a sua materialidade, as suas redes, funções sociais, enfim. Nos respondem um pouco isso, né? Ele foi criado com um objetivo muito claro que era ser, assim, um defensor intransigente da abolição, né? Então, ele tinha essa pretensão, assim, ele se torna quase publicitário nesse aspecto, assim, né? De divulgar essa ideia. Então, todo jornal e toda a organização do jornal é pensada nesse sentido, né? Desde o editorial, aí o folhetim, que era comum e presente nos jornais da época, né? Tinha também no Correio Paulistano, enfim. Mas no caso do Redenção, é curioso porque eles escolhem com uma intencionalidade muito clara, um folhetim americano que chama Cabana do Pai Tomás, que é um romance, obviamente, publicado em fascículos, né? Foi publicado num jornal americano entre 1851 e 52, né? Aí eles republicaram também nesse jornal. É, entre 87 e 88. Então, quando ele é publicado lá, também está muito dentro desse contexto da discussão racial, da discussão sobre a abolição, o negro, a sociedade, enfim, eles transpõem isso pra cá, né? É uma história, na verdade, não tão combativa assim quando a gente vai olhar pra ela, porque é figura de um negro que sai da sua fazenda, o senhor vende ele, esse escravo, a família, pra uma outra fazenda e aí na outra fazenda ele apanhava muito dos brancos, ele apanhava muito, era muito maltratado, enfim, e perto da morte ele quer voltar pra fazenda original do seu senhor que ele percebe que era bom e melhor e começa, né? Enfim, então, na verdade, é óbvio que é um romance que não exalta a escravidão, pelo contrário, né? Coloca, denuncia essa situação cruel da escravidão, mas que ao mesmo tempo não coloca o protagonismo do negro ali, né? O protagonismo é o do branco, né? O branco, né? É o senhor que é mal e é o senhor que não é mal, né? O senhor que é bonzinho, né? E isso, enfim, é trazido pra esse jornal brasileiro sem essa crítica, né? Sim, é, essa coisa de... O próprio jornal feito por brancos não impressionaria ele defender essa coisa de que os brancos libertaram os negros? Exatamente, que é o que eles vão defender e vão exaltar depois da Lei Áurea, né? Com a Redentora, enfim. Essa figura da Princesa Isabel e tal. Mas isso não é incomum também pra época, né? O que é importante a gente, quando a gente analisa também, não é julgar e falar nossa, olha lá, os caras falam que é abolicionista que estão lá defendendo os brancos, né? Que é a gente olhar pra um pensamento de época, né? O que é possível dentro daquele contexto, até onde é possível se caminhar, né? Num contexto em que você tem teorias científicas, aspas, né? Que estão defendendo a natural tendência do negro ao vício, por exemplo, né? Então, não é que eles estariam sendo de alguma maneira mais preconceituosos, nada disso, né? Não dá pra gente colocar essa concepção dentro daquele contexto, né? Seria anacrônico, né? Então, também é importante pensar isso. É claro que a gente vai olhar e vai falar, poxa, olha só, vamos constatar, é assim. Mas não dá pra gente entender isso como uma forma equivocada, por exemplo, de analisar ou de defender o abolicionismo naquele contexto. Tá, mas esse jornal, ele defendia o abolicionismo? Sim. De que maneira ele se preocupava com a educação dos negros pós-abolição? Ele não se preocupava muito. Não se preocupava de nenhuma maneira. Aham, é como eu disse. De nenhum modo. Não, de nenhum modo. Certo. Ele fala, gente, é isso aí, o meu propósito de ser abolicionista é que eu quero defender a abolição, a gente tem que acabar com isso. Só que não pensou num projeto pós-abolição. Mas não pensa num projeto de tá, legal, a gente conseguiu abolir e agora, né? Como é que a gente vai integrar essas pessoas na sociedade? Isso não é uma questão que aparece ali. Isso não é uma preocupação deles. Eles se restringem mesmo e aí é uma visão quase idílica de que o mal é a escravidão, a partir do momento em que você acabou com esse mal, você exterminou esse mal, a gente resolve as coisas, né? É como se todo mundo agora é igual, né? Isso. Aboliu, então, tudo é igual. Aboliu aí, porque fica muito nessa percepção meio legalista mesmo, né? A gente, enfim, há pistas que também falar isso de forma absoluta é complicado, porque principalmente nesses exemplares pós-abolição, que são exemplares comemorativos, não é mais a produção regular do jornal, que como ele mesmo disse, assim que, meu, aboliu, pronto, acabou. Ele fala, gente, o nosso propósito foi-se. Aí acaba, meio que acaba o jornal. Meio que acaba o jornal. E aí você vai ter números até 1899, números esparsos, que são edições comemorativas por motivos X ou Y. E nesse período pós, assim, se percebe que você tem uma diversidade maior de linhas editoriais, então, por mais que muitos dos artigos não sejam assinados, parece que tem mais gente escrevendo com percepções diferentes. E aí, aquele artigo que eu cito, né? Que aparece alguma preocupação maior, uma denúncia um pouco maior, que eu acho que é curioso, que é no pós-abolição, que são dois, né? Um, na verdade, criticando o seminário episcopal que já coloca no seu regimento interno que não aceita pessoas de cor preta, né? Eles usam esse termo. É uma escola esse seminário? É uma escola. Tá. É uma escola confessional. E a crítica do jornal, inclusive, a isso é ah, essas escolas vinculadas a ordens religiosas se dispunham a ser escolas que iriam acolher as pessoas mais pobres, né? Que iriam dar espaço, que iriam dar bolsas, enfim, que teriam, digamos, a sua linha de caridade mesmo, né? Sim. Que é uma das linhas da igreja católica, inclusive. E aí, eles criticam justamente isso. Peraí, como é que eles estão falando que vão ser, mesmo que seja na perspectiva da caridade, que também é discutível, enfim, mas nem nessa perspectiva eles estavam fazendo, né? É, tem um... Você até cita aqui, né? Que esse seminário episcopal tem um artigo, o artigo 10, né? Que ele fala sobre as regras, né? Pra entrar naquela escola. Exatamente. E ele deixa muito claro, assim, pra conseguir bolsa, né? Ele fala que pra ter lugar entre os gratuitos e meio pensionistas do seminário é preciso o pretendente não ser de cor preta. Fecha aspas. Meu, ridículo, né? Surreal, né? Ridículo. E aí, esse jornal denunciou isso e se colocou... Ele denuncia isso de forma bem enfática e tal e denuncia, faz uma outra denúncia que tem a ver com aquela escola que eu fiquei querendo pesquisar que é o Grupo Escolar Sul da Sé que, na verdade, ao mesmo tempo é uma denúncia e uma exaltação. Por quê? Uma exaltação na medida em que diz lá Ah, que legal! Parece que essa é a única escola que é verdadeiramente republicana, né? E aí, pra eles, neste momento, o que é que eles estão associando a ideia de república a uma ideia mais progressista que, então, deveria acolher todo mundo, né? Isso é uma leitura que a gente faz ali. Porque, na medida em que ele diz Ah, só essa é, de fato, republicana. Porque acolhe as pessoas independente da cor e tem gente de todas as cores e tal e coisa. Ao mesmo tempo, ele denuncia a situação dessa escola e fala Ah, essa escola tem vários problemas, o pátio não tem espaço pras crianças, tem sala que é dividida por biombo e aí você ficou vindo de um lado e do outro e tal. E aí, exalta o diretor dessa escola, o Frontino Guimarães e aí eles citam lá, né? O nosso eterno companheiro de lutas, algo assim. que nos indica que ele possivelmente não ser um antigo companheiro de lutas, que ele já vem há tempos, né? De certa forma, se relacionando com esse grupo. Porque o grupo desse jornal é bem interessante, pensando até nessa questão das redes aí de sociabilidade. Esse jornal é impresso na Confraria Nossa Senhora dos Remédios, que é uma irmandade leiga, religiosa, vinculada aos abolicionistas, né? Que funciona num lugar que acolhia escravos fugidos, que encaminhava esses escravos fugidos para o quilombo do Jabaquara e que, ao que tudo indica, articulou uma grande rede de libertação em massa, de fugas em massa, de mobilização mesmo para a libertação, que ficou conhecida ali como Caifazes. Ah, certo. Então, esses caras, eles têm toda uma articulação aí em rede. Então, tudo indica que a gente pode pensar que esse Frontino Guimarães, por exemplo, atuou dentro desse grupo dos Caifazes, que é um grupo meio anônimo, assim, né? Apesar de se indicar, talvez, que o tal do Antônio Bento fosse o cabeça-chave ali articulador, é um grupo meio sem cara, sem cor e em algumas documentações você encontra referências assim, de que, ah, de repente, todo mundo, o motorista do bonde, o açougueiro, isso é que queria também tomar para si o título de Caifazes e começava a atuar, enfim, meio que mobilizando mesmo, sabe? Esse movimento que a gente estuda na escola, eu tenho a impressão que... Não, não, né? Não. Mas é um movimento, então, que realmente era de apoio à abolição. Exatamente. Mas não necessariamente composto por negros. Não, não, não. Tinha de tudo um pouco, porque é isso, ele não tem uma configuração muito bem delimitada, né? É uma grande rede de pessoas que começa a se mobilizar coletivamente, tanto no sentido de acolher em casa, né? De acoltar, como eles diziam, né? É, acoltar. Acoltar. E não açoitar, às vezes tem gente porque escreve quase igual, né? Em oposição a açoitar. É, só não tem um cedilho. Tá. Ou levar pro quilombo de Abacuara que ficava em Santos, né? Fazer o trajeto a pé ou esconder em casa ou juntar dinheiro pra pagar uma carta de alforria, enfim. Então, são uma série de ações e que estavam totalmente vinculadas a esse grupo, a essa Irmandade dos Remédios, que por sua vez também flertava com a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos que era a Irmandade obviamente aí dos negros que essa tinha uma ação muito grande mas não como eles no sentido de criar uma rede de mobilização e aí você tem também advogados no caso do Caes Fases, né? Que tentam advogar a liberdade e tal mas eles tinham uma prática muito intensa de fazer caixinhas, né? Fazer as caixinhas pra pagar cartas de alforria pra pagar as chamadas alforrias de batismo, né? De pia que era mais barato você alforriar a criança assim que ela nascia quando era batizada porque pro senhor é vantagem, né? E por muito tempo ele não vai ter retorno, né? Entre aspas até que ele possa usar o trabalho daquela criança e ele vai ter que gastar alimentando a criança Então tinha essa coisa de você libertar ali na pia e tal Essa rede dos Caes Fases ela tem também uma ligação com a redenção Exatamente Por meio dessa figura que é o Antônio Bento Exatamente E por causa dessa irmandade Nossa Senhora dos Remédios que é onde se imprimia o jornal onde ficava a sede do jornal E aí você tem pessoas que estão escrevendo no jornal que estão articulando nesse grupo como pode ser o caso desse diretor da escola E é curioso esse artigo que está escrito aqui nesse jornal que não está assinado Como eu tinha dito eu não achei os registros livros de matrícula e tal projetos do Grupo Sudacé Mas eu encontrei os relatórios que ele entregava para os inspetores da instrução pública E num dos relatórios ele inclusive fala sobre essa situação da escola ele sugere que se compre um imóvel que ficava do lado e faz uma denúncia E são muito parecidos os textos Do artigo do jornal e do relatório da instrução pública E é curioso que o artigo de jornal é anterior ao relatório Então ele se baseou no jornal ou foi a mesma pessoa que escreveu? É, eu acho que eu tendo a achar que ou como esse frontino pela forma como eles se referem a ele é uma pessoa muito próxima dessa rede está nessa rede ou ele deu informações muito objetivas e diretas do que estava acontecendo na escola ou ele mostrou até o relatório que ele ia entregar ou ele mesmo escreveu o artigo e não assinou Então você tem todas essas possibilidades aí E é por isso que eu fiquei muito querendo estudar essa escola Aham, entendi Só pra retomar essa questão do não projeto que eles tinham Não tinha um projeto pós-abolição Pós-abolição Fico pensando não tinham obviamente anúncios de escravos fugidos e nem de venda de escravo que seria um contra-senso absurdo Sim Mas me chamou a atenção um anúncio que eu encontrei que eu até trouxe aqui que está escrito só assim Ama Precisa-se de uma ama que goze boa saúde sem filho informar-se nessa tipografia 21 do 4 de 1887 Aí fiquei pensando Obviamente eles não estão pedindo uma escrava porque seria um contra-senso terrível Mas esse tipo de trabalho como a gente já vinha falando dessa ideia de que manter os libertos ou os negros livres naqueles mesmos tipos de trabalho que eles faziam era de fato o que acontecia Sim Então quando você vê amas mesmo que sejam livres e até recebendo muitas vezes um valor ali pelo trabalho delas elas estão na verdade numa continuidade certo? Daquilo que elas já faziam que a mãe delas já fazia enfim elas só mudaram de condição legal de vida Agora recebe um dinheiro por isso sei lá É uma miséria de dinheiro e óbvio que não tem regulamentação de trabalho nenhuma Então a gente pode deduzir que esse anúncio tem como foco que as candidatas vão ser majoritariamente ou talvez 100% negras E aí isso me fez pensar justamente nessa questão do porquê que não tem projeto de como o grande incômodo na verdade era simplesmente essa situação jurídica de não ser dono da própria vida mas que não existia mesmo uma preocupação no sentido de agregar essas pessoas porque ele está se restringindo a advogar a liberdade defender a liberdade mas não por exemplo em trazer novas possibilidades de trabalho de vida e que aí entraria justamente na questão da educação em propor em advogar um projeto educativo não gente peraí a gente precisa fazer escolas que sejam escolas que possam acolher esses caras e que tenham as mesmas perspectivas da escola dos brancos enfim não o cara vai lá e bota ama normal opa ninguém viu como assim eu olhei esse anúncio e falei gente incoerente é muito não faz muito sentido ou faz dessa perspectiva exatamente e por último para falar desse jornal eu acho interessante também falar sobre como foi a análise das sessões do jornal o jornal ele tem assim como todo jornal até hoje as suas sessões eu acho que é importante você falar como que você fez essa análise mesmo de cada sessão e para que ela serve o que você poderia falar sobre essa análise para a gente bom tem ali como todo jornal a primeira página era bem padrão nesses jornais de grande circulação e o redenção era um jornal de grande circulação isso é bem interessante ele chegou a ter 1400 exemplares impressos por tiragem o que era basicamente semelhante ao Correio Paulistano que era um jornal digamos dito mesmo de grande circulação porque era um jornal considerado um jornal informativo e tal ao contrário do Redenção que era de certa forma um jornal mais panfletário mas que vai alcançar uma grande quantidade de pessoas até para a gente ter dimensão dessa circulação das ideias abolicionistas e de como isso corrobora a perspectiva de que o abolicionismo ele é um movimento amplo que vai sendo difundido na sociedade até o momento em que a escravidão chega no limite que não dá mais para sustentar que só mesmo o escravocrata ali cafeicultor paulista é muito escravizador tardio porque é aquele que só vai ter dinheiro para escravizar no século XIX para pagar escravo negro porque antes não tinha São Paulo era uma província pobre para caramba e fica até o final defendendo ali fora isso não você tem uma abrangência dessas ideias que vão circular na sociedade e aí ele vai ter esse editorial então que vai ser sempre um editorial super combativo super inflamado às vezes num tom jocoso então ele não tem uma preocupação como o Correio por exemplo de uma linguagem mais fina e rebuscada ele é tipo chuta o pau da barraca mesmo poucas ideias é isso aí fala o português falado fala o português claro vamos falar falado era meio assim e traz logo abaixo esse folhetim que eu comentei lá que é a cabana do pai Tomás que vinha sendo editado paulatinamente até chegar na produção do livro inteiro e aí ele tinha algumas sessões que eu acho que vale a pena comentar não vou falar de todas que são várias mas o Crônica de Anos por exemplo que segue nessa linha jocosa dele sempre começava faz anos o senhor não sei o que não sei o que não sei o que fulano das quantas Antônio Dias da Conceição eu trouxe um aqui faz anos no espírito santo do pinhal o bugio velho escravizador de livres Manuel Luiz Ribeiro por sair chorando dessa cidade por não poder levar os seus escravizados sem a baixa de matrícula e deixar a ronca no juiz de órfãos por este não concordar com a tutela de ingênuos e maiores de 21 anos ou seja de modo irônico zoando ele zoou total o bugio velho enfim ele usa termos chulos mesmo assim é uma zoeira com quem era escravizado isso é uma lista isso é um pedacinho mas era enorme uma lista eles faziam esse levantamento dos nomes dos caras de situações esse aqui diz ele que escravizava pessoas livres que era mesmo muito comum aí tem outros que é porque eram muito violentos ou porque batiam muito e tal em oposição ele tem o o álbum abolicionista que aí é a exaltação dos senhores aí de novo aquela ideia daquela linha do branco protagonista né então exaltação de senhores que libertavam escravizados principalmente aqueles que libertavam sem indenização ou sem carta de alforria que aí eram quase endeusados né então botava uma fotinho lá foto geralmente ele não tinha essa sessão era lista mesmo nominal então tipo parabéns ao senhor que liberou não sei quantos negros da sua fazenda e tal exatamente então era uma listinha assim como quem congratulando exaltando falando nossa esse cara aqui é da hora olha só o que ele fez né ou a sessão particular que aí é essa coisa da comunicação mesmo né então que era aberta pra receber cartas das pessoas cartas obviamente relacionadas a isso ou denunciando abusos de escravocrata ah o fulano de tal bateu muito na sua escrava e aí ela foi ao juiz de paz mas o juiz não deu a voz a ela porque ela era escravizada e reiterou ou exaltações a atuação do Antônio Bento como um grande contribuidor pro abolicionismo brasileiro ou até uma exaltação à escola consta que eles esse grupo deve ter mantido dois ou três institutos educativos eu também não consegui documentação suficiente pra estudá-los mais a fundo né um deles provavelmente uma aula mais avulsa que eles citam uma aula de música e inclusive reiterando um pouco aquela ideia né da origem do negro tendendo a vagabundagem e tal porque diz que eles mantinham essa aula gratuita e que aí os meninos iam lá começavam e depois iam embora e saiam porque era obrigatório trabalhar pra poder ficar na aula eles dizem que eles deviam sair porque eles tinham que trabalhar porque eles deveriam ter que trabalhar e eles ficaram preguiça e não queriam trabalhar e aí alargavam a aula e eles defendem até uma coerção policial maior né então essa coisa da infância e da polícia não é muito bem resolvida no fim do século XIX ali existe um olhar pra essa infância pobre meio criminalizada mesmo né então como se de certa forma ao invés do Estado né ou da família estarem como protagonistas disso você vê muitas menções a polícia né enfim que deveria atuar de forma mais rígida enfim sim ou a escola Antônio Bento que não sei se você já mencionou aqui na gravação mas que eles falam também que teria tido inauguram tem lá o discurso do padre a escola Antônio Bento uma escola noturna o que meu se tivesse material ia ser uma coisa incrível pra estudar porque é pra trabalhadores né obviamente isso é uma escola noturna enfim aí provavelmente a gente ia conseguir tirar muita coisa desse estudo a questão de idade né porque você já começa a pensar numa outra perspectiva de educação meu que é o chamado supletivo antigamente ou educação de jovens e adultos hoje né e que já aparece aqui né enfim bem precoce sob o nome de novo desse Antônio Bento desse Antônio Bento que era dos caifazes lá exatamente tal do escola Antônio Bento e aí eles exaltam mas também assim sem dar proposta ou tal do externato Santo Antônio que pelo que me parece era mais uma escola vinculada na Irmandade dos Remédios como uma maneira de levantar verba porque ela aparece como escola particular aparece em forma de anúncio e com valores de mensalidade enfim então dá muito a entender que era uma escola particular mesmo pra poder ter verba pros projetos talvez pra própria tipografia enfim mas nada muito focado né eu acho que sobre a redenção podemos ficar por aqui podemos nossa senão a gente não vai acabar nunca mais mas acho que resumindo assim eles são abolicionistas de fato mas pera lá tem alguns propósitos por trás disso algumas faltas de reflexões por parte deles e também algumas interesses que a gente pode ver por trás aí tipo essa escola do Antônio Bento e tudo mais agora vamos pro último jornal que você analisou o Progresso que era aquele único exemplar que você encontrou infelizmente né de 1899 então já é depois da abolição né sim e esse Progresso é um jornal abolicionista e feito por negros para negros então eu acho que é até mais bem representativo e acho muito importante falar sobre ele né o que você encontrou lá né que me saltou aos olhos que achei acho interessante é que eles se posicionavam otimistas quanto ao futuro dos negros né eles denunciavam racismo mesmo depois da abolição eles falavam que em vez de diminuir só cresce eles exaltavam pessoas negras eles tiram estigma de inferioridade clama por igualdade clama pelo fim do preconceito e exalta a inteligência do negro achei isso bem representativo e legal né porém tem alguns momentos que eles exaltam bastante a civilização europeia né e diminuem a cultura africana né então queria saber como que você interpreta isso né por que a gente encontra isso né mesmo vindo de negros escrito por negros uma supervalorização da cultura europeia isso é é uma coisa que a gente em princípio tende hoje né a estranhar assim falar poxa meu hoje a gente tem toda a discussão da matriz africana né do resgate e tal essa é a graça da história né que a gente não vê aquilo que a gente acha que deveria ser mas sim o que é né vê só depois ainda né exatamente e eu acho que é muito o retrato do que é é um retrato dessa sociedade eu acho que só uma ressalva que é importante dizer essa questão do exemplar único que foge um pouco né aquela questão metodológica que eu tava falando que é importante a gente pegar uma uma gama larga né de edições que é o que eu fiz com os outros né assim centenas de exemplares né pra que você consiga captar a linha editorial pra que você consiga perceber as regularidades enfim mas eu acabei optando por arriscar digamos assim essa análise um pouco fora da casinha justamente porque é isso se a gente se prende só a questão da tradição metodológica e abandona esse exemplar a gente perde um aspecto qualitativo muito importante que é o que você se alientou né que é o único deles em que você tá falando sobre um tema a partir dos próprios sujeitos envolvidos nesse tema exatamente então por aí só eu já achei que valeria fazer essa análise qualitativa tendo todo esse cuidado da ressalva em relação a questão metodológica de que uma série de aspectos a gente não vai ter como ter mesmo né você encontrou né exatamente melhor ter uma pequena representatividade do que não ter né é e é o dado da realidade né enfim e que também diz coisas né porque que esses outros jornais vinculados a grupos mais influentes e tal tem um acervo grande preservado e esse simplesmente desapareceu sim ou talvez será que ele só teve mesmo exemplar será que ele não teve força então das duas uma ou ele não teve mais exemplares não teve mais dinheiro não teve uma tipografia para imprimir não teve um espaço enfim e acabou por falta de relações ali ou ele teve edições e elas não foram preservadas alguém pegou um dia e falou ah isso aqui é lixo eu vou jogar fora né enfim então as duas nos dizem muito sobre os dias de hoje também né sobre esse lugar do negro na sociedade e aí nesse sentido esse artigo primeiro é um só mas assim é o único que tem um artigo de quase duas páginas é uma página inteira só falando sobre a questão da educação assim então de todas as centenas de exemplares de jornais diversos que eu analisei foi o único deles em que eu encontrei uma preocupação tão grande com a questão da educação em um volume que você analisou um único exatamente que foi o primeiro né inclusive é o exemplar inaugural desse jornal se é que houve mais mas de qualquer forma foi o primeiro deles então já no primeiro também é representativo disso porque que eu escolho num jornal que eu tô lançando que eu tô inaugurando dedicar uma página e meia pra falar de educação ou seja esse cara tá percebendo a importância de um projeto educativo pra que esses sujeitos possam ser integrados na sociedade e ele já começa o título dele né o título desse artigo por si só ele já diz muito porque ele diz eduquemonos ele já meu me arrepia assim só de pensar né ele fala de si né ele fala de um lugar de pertença ele fala é de outro lugar né então é uma outra fala é e eu acho que isso é muito singular é muito representativo né e é muito poético ele vai traçando isso de forma poética né você comentou que eu tinha citado né essa questão de que ele é otimista e tal tem um trechinho aqui que eu acho que vale a pena ler né que ele diz assim e aí quem escreve é o próprio editor que é o Teófilo Dias né que é um sujeito que também circula por essas redes aí pensando por exemplo na questão das irmandades foi provedor da irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos pela qual circulava também o Antônio Bento que era do jornal A Redenção né esse cara ele era negro era o Teófilo Dias assim acho importante né porque o Antônio Bento era branco exatamente e ele diz lançando um olhar para o futuro sem esquecermos o passado e isso aí meu acho que é uma frase que já arrebenta assim né que desconstrói inclusive alguns discursos abolicionistas da época como o próprio Rui Barbosa que dizia assim não a gente precisa essa é uma mancha no nosso passado a escravidão é uma mancha que precisa ser apagada Rui Barbosa manda quem mal os arquivos né cartoriais os registros de venda de escravos as matrículas de escravos então o que a gente tem é porque por sorte a maioria dos documentos cartoriais eram feitos em duas vias e colocados em cartórios diferentes então ficou sobrar os espalhados né mas aqueles do central foram queimados nessa e aí ele que tá falando de si ele pontua isso tá legal vamos olhar para o futuro vamos sim mas peraí gente peraí que o meu avô era escravo né peraí que o cara levou chicotada que isso não é qualquer coisa né o pai né essa época exatamente no caso dele ele mesmo ele não ele não chegou ele já nasceu livre tá então ele disse sem esquecermos o passado vemos que o futuro não sorri vemos que o homem preto por sua índole inteligência e amor ao trabalho aqui também desconstrói totalmente aquela perspectiva que a gente falava da natural tendência à vagabundagem né ou seja não adianta a gente tem que educar esse cara pra que pra cercear esse instinto e eles usam o termo instinto mesmo esse instinto vagabundo mas não adianta você querer levar a intelectualidade porque não dá porque ele não tem inteligência pra isso sim agora e aí ele já não peraí ele diz o contrário a índole a inteligência e o amor ao trabalho então ele vai desconstruindo aquilo né pode ter papel saliente na sociedade embora espíritos retrógrados afirmem ao contrário querendo colocá-lo abaixo do nível das outras raças então por que que eu coloquei esse trecho porque eu acho que pra responder inclusive por que que eles exaltam a civilização europeia tem a ver com isso né tem a ver com uma clareza que me parece que ele tem de leitura da própria realidade né ou seja a sociedade é isso a sociedade brasileira do fim do século 19 é uma sociedade de perspectiva civilizatória que toma a cultura europeia como padrão de civilidade ponto e aí o que que eu vou fazer a gente acabou de ser liberto digamos assim a gente vem ou a gente ou enfim os nossos parentes a gente vem de uma tradição em que meu até agora a gente era considerado basicamente um ser humano de terceira categoria então eu vou dizer o que que eu preciso ficar batendo o tambor e que é isso aí a gente vai não né então a busca dele é a busca do lugar na sociedade se ele tá buscando um lugar na sociedade então o que que ele vai propor então tá bom então esse é o padrão de civilidade então tá então a gente alcança esse padrão de civilidade não são só vocês né então daí eu acho que essa negação né das matrizes africanas porque se isso naquele momento né é posto como sinônimo de barbarismo então é uma maneira de se colocar e dizer não somos capazes somos bárbaros né e a gente meu posso também tocar violino meu posso circular no Largo de São Francisco ali entendeu posso ir ao teatro municipal assistir eu vou entender a peça assim como você posso tocar a harpa né então é um pouco essa lógica que é do tempo né que é esse cuidado de você ler dentro do próprio tempo senão você corre esse risco de falar nossa olha lá o cara tá aqui escrevendo tá negando a sua origem e aí você cai de novo no anacronismo que não faz sentido nenhum né que na verdade não é se ele ficasse reproduzindo isso isso é totalmente fora daquele tempo é mas ainda assim tá à frente dos outros dois jornais que sim vamos habitar a sociedade não trabalhar né em cargos que já fazíamos antes exatamente não vamos reproduzir a lógica da escravidão né então ele rompe totalmente com isso e ele coloca se fala de si e uma outra coisa também que a gente poderia pensar que ele tá tirando a responsa do Estado que é um outro trecho em que ele fala avós homens pretos por honra de nossa raça por glória de nossos avós que morreram no ar do trabalho de fazerem a fortuna pública e particular da nossa pátria olha a força disso né o cara traz assim tipo joga a real assim ó gente quem construiu isso aqui fomos nós exatamente né pedimos por tudo quanto mais caro que vos possa ser educai-vos educai vossos filhos ensina-lhes o caminho da honra o caminho do dever que tem por ponto de partir do trabalho e a instrução nossa incrível realmente a educação como transformação como transformadora assim aí você pode olhar e falar ah pô mas ele tá jogando a responsa no cara no parceiro dele não no Estado de novo leitura de tempo e de realidade né é uma coisa meio que assim tipo ele tá chamando a galera gente bora lá meu se a gente não tomar pra gente uma coisa que era só deles sim já era né e não esperando nada de ninguém não é o momento da gente né a gente precisa lutar pra isso então eu acho que quase mesmo que um prenúncio desse protagonismo né mas é um prenúncio dentro das possibilidades que você tinha na época né então eu chamando o cara pra real e falando ó mano a gente precisa você precisa ler cara você precisa dar um jeito você precisa correr atrás ah mas não tem escola não tem não adianta eu ficar só reclamando do Estado é como se assim a gente precisa ir fazer libertação por nós mesmos né mesmo que isso depois a gente vai ter que exigir isso né obviamente ele não diz mas a gente pode ler que é isso tá nas entrelinhas né isso é uma coisa por construir né lógico que a gente vai precisar exigir isso a gente vai precisar responsabilizar o Estado mas enquanto isso não acontece a gente tem que tomar pra gente eu acho que é meio que eu fico muito com essa imagem assim sabe tomar pra gente meu negócio que era só deles que é o conhecimento que é a língua escrita que é a arte chamada erudita né e eu acho que é isso se a gente tiver esse cuidado de olhar com mais calma assim né a gente consegue perceber essa sutileza que na verdade é muito bonito assim né bom acho que nosso tempo fica por aqui pra falar do progresso poderia falar mais outras coisas mas infelizmente o programa tem que acabar em algum momento a gente já deu uma hora já se não vira corujão é né ai já que maravilha no congresso a gente só tem 15 minutos pra falar bom então só pra finalizar esse tema eu queria perguntar pra você Cadine então você analisou todos esses jornais e tal e viu a perspectiva de cada um sobre a educação do negro projetos de educação do negro pós-abolicionismo né e ai eu queria saber então assim o que você acha que o nosso ouvinte a nossa ouvinte pode levar pra casa assim como como que a gente pode refletir melhor sobre o seu trabalho tomar nossas decisões no dia a dia ou refletir melhor sobre a nossa realidade hoje uma vez que a gente já fez essa reflexão trazida pelo seu trabalho Lucas eu acho que tem várias coisas né acho que até retomando a nossa conversa de hoje assim tem várias frentes em que a gente pode pensar isso em relação a questão da própria imprensa né de como você pega por exemplo o Correio Paulistano teve um editor só por muitos anos por mais de 40 anos mas durante esse período foi um camaleão ideológico por quê? porque dependia de quem estava financiando o jornal o objetivo dele era manter vivo o jornal e ai assim o cara que estava pagando era quem definia a linha editorial e ai a gente tem que ficar ligado e esperto né e do mesmo jeito que esse jornal na época se dizia imparcial e fez lá o seu primeiro editorial como mote da imparcialidade da gente ter essa percepção de que da leitura da imprensa hoje né que é o lugar por onde a gente se informa e de que não dá do mesmo jeito que eu usando como fonte não dá pra usar isso como sendo o guardião da verdade absoluta de que são recortes de realidade de grupos de pessoas que dizem coisas a gente tem que pensar isso também tô lendo um jornal lá tô lendo que o cara tá me dizendo sobre a eleição sobre isso sobre aquilo peraí quem tá dizendo isso é a mesma pergunta isso inclui esse podcast quem tá falando quem somos nós quem somos nós lógico a gente tem uma perspectiva e todos temos a gente deixa claro isso é bem isso mesmo não ver que a imprensa não é neutra e jamais será e a empresa que falar que é neutra toma cuidado exatamente porque se ela não se coloca é porque ela tá querendo esconder alguma coisa de você então tipo fica ligado se liga aí eleição aí chegando ou passando já devemos estar perto do segundo turno né é no nosso programa que a gente fez sobre presidenciáveis a gente deixou bem claro falou assim a gente não vai ser parcial aqui a gente vai a gente vai tentar analisar olhando pra ciência e educação mas não acho que nós vamos nós somos isentos totalmente né não somos neutros totalmente e a gente tem esse imaginário quase fantasioso em relação à imprensa nossa mas eu vi no jornal tá peraí que jornal meu vamos lá boa boa então acho que isso é uma coisa a outra coisa é a importância dos arquivos da preservação da memória né gente a memória é a sua história o seu passado e aí retomando isso que aconteceu com o museu né nacional que é uma facada assim não só pra gente que é historiador mas eu acho que pro povo brasileiro né assim é uma lacuna é como se você tivesse amnésia sabe eu fico pensando assim parece que deu uma amnésia no país assim gigantesca e não sabe nem o que perdeu isso que é né é muito doido nem sei o que a gente perdeu e tem muita gente que não vai nunca saber né isso é o mais triste mesmo os pesquisadores ainda não tem essa dimensão mas mesmo quando eles tiverem acho que tem tem muita gente que é isso o cara tipo vai passar pela vida sem nem ter dimensão disso assim eu fico pensando muito dessa escola que eu tinha ali um monte de elemento ou todas essas instituições educativas que apareceram nos jornais e que poderiam dizer muitas coisas sobre aquele objeto de estudo né sobre essa educação desses sujeitos ali no pré e no pós-abolição sim e que simplesmente não tinham ficaram silenciados sim esse arquivo que eu até hoje não engulo né que é o do grupo escolar do assé que eu sei que existiu que eu sei que tava lá e que de repente se sublimou assim virou um nó na garganta outra coisa que eu peguei como mensagem também né que eu pude pegar do seu mestrado me fala se eu estiver viajando mas essa questão de parece que mesmo quem estava defendendo a abolição não tinha um projeto realmente de fato pra como educar as pessoas negras uma vez que elas estão agora nessa condição eu acho que a gente pode parar pra refletir ainda hoje como que não só a abolição deixou todo mundo em pé de igualdade depois de ocorrer a abolição existiram ainda 400 anos de escravidão que deixou os negros num estado assim de desigualdade muito grande ainda que eram livres né falando de educação falando de direitos falando de condições de trabalho de tudo assim então a gente precisa pensar que ainda beleza você fez o recorte logo após a abolição mas a gente pode pensar em sequelas que ainda hoje da escravidão ainda rola né exatamente a gente pode até olhar pra representatividade de pessoas negras dentro da própria universidade né eu citei também recentemente que em 2016 entraram 4% das pessoas que entraram na USP eram negras o resto era branca 4% isso considerando que a população brasileira declarada né você tem pelo menos 50% 50% 50% então pera lá ainda não tá em pé de igualdade a gente não não vamos ser ingênuos achar que não ok ainda todos estão nos em pé de igualdade não temos mais nada a pensar sobre esse projeto que já já ocorreu a abolição em 1888 acabou não não é assim e não seremos ingênuos não aqueles ingênuos né é exato os ingênuos de hoje exato exatamente mas é isso mesmo né de novo que você cria essa essa ilusão é uma ilusão né de que as coisas são iguais de que as pessoas têm as mesmas oportunidades e o que vamos fazer pra reparar isso exato parece meio óbvio mas não talvez não seja exato exatamente não é e outra coisa que eu também acho importante é você ter dado esse olhar pra esse jornal o progresso que era feito por pessoas negras ainda que foi um exemplar que você conseguiu entrar em contato mas a questão da representatividade de quem está falando a gente precisa ouvir pessoas negras pra falar sobre isso né a gente ainda vai fazer muitos programas sobre essa questão e ouvindo sim pessoas negras e a gente até tá com novos contatos aí que a gente fez uma campanha super legal de procurar pesquisadores negros e não só da área de histórias mas de outras áreas também então a importância da fala do poder de fala quem está falando né então acho que é importante você ter investido esse tempo pra ouvir quem estava falando nesse momento e nesse sentido é o único que traz uma preocupação efetiva e que percebe de forma direta e enfática de que a educação seria absolutamente primordial pra construir um futuro diferente pra essas pessoas que fosse descolado desse passado de escravidão assim né e que traz essa perspectiva né porque nos outros no correio por exemplo quando isso aparece é uma educação que na verdade serviria pro contrário né serviria pra cercear essas pessoas e mantê-las no mesmo lugar era disciplinadora e o que o o progresso não coloca né ele faz o contrário ele diz que você precisa da educação como possibilidade de futuro assim é uma forma de ser ouvido é uma forma de dizer e de mostrar pro mundo que eles são inteligentes e tão capazes e que eles são realmente em pé de igualdade com o branco né como se a educação fosse o espaço de mostrar isso né falando vamos pro ringue né e pra quem se interessou pelo mestrado da Kadini a gente tá botando o link no post de todo o mestrado dela na íntegra se você quiser ler inteiro quiser citar também fica à vontade e também dois artigos mais resumidos né de 16 páginas já resumindo o mestrado dela que no caso foi o que eu li então fica aí clica no link aí que vale muito muito a pena bom então eu acho que já discutimos bastante sobre o seu mestrado muito obrigado aí Kadini imagina que agradeço foi muito legal a gente sair da caixinha da biologia e o convite pra quando você quiser falar de novo com a gente agora vamos pra nossa sessão de recomendações que é o nosso disco de ouro bora lá bom então agora a nossa sessão disco de ouro para recomendações de coisas que tem a ver com o tema e também não necessariamente então pode começar você quer começar Kadini pode ser quais recomendações você tem aí pra galera é assim uma que tem a ver com o tema que eu acho que vale que é legal um quadrinho que chama o quilombo um aê nossa muito bom do andré diniz que é bem legal né e fala sobre a revolta dos malês enfim acho que é super vale a pena e coisas que não tem a ver com o tema de certa forma enfim com a discussão mas não tão diretamente que eu acho que vale muito a pena também que é uma animação brasileira do Luiz Bolognese que chama Uma História de Amor e Fúria que é assim uma animação incrível que é assim na contramão do que seria a história única né aquela versão oficial daqueles heróis que são os heróis escolhidos pelo poder pela elite e que simplesmente sublimam né outras figuras importantes Emmanuel Balai inclusive que é um dos caras que aparece lá que é um negro líder de uma revolta no Maranhão enfim mas é muito louca essa animação que é como se fosse uma alma né que vai reencarnando em várias figuras históricas brasileiras é e ela tem essa poesia né de que é uma figura que não morre né e que começa lá na tradição indígena enfim e que eu acho que é muito bonito também né que é essa alma brasileira que vem lá dos indígenas e que atravessa os tempos e que chega numa situação de desolação que é muito possível inclusive e muito curioso que termina no futuro né onde o aquífero guarani teria sido privatizado né e uma das discussões que estão no congresso agora é essa né e como ele coloca lá como na verdade você não teria mais Estado você teria milícias particulares e aí e aí uma das coisas que são mais disputadas são a água então as pessoas roubam a água quem tem mais ações de água é mais rico e portanto tem mais dinheiro paga mais milícia é mais poderoso né e mata os outros simples assim é uma coisa muito louca é e esse quadrinho que você falou eu acho muito legal tanto contando sobre o quilombo de ouro um aiei aí né que é uma toda uma mitologia por cima dele mas também o desenho ele é feito como se fosse xilogravura mesmo é muito lindo o André Diniz ele tem outro quadrinho também que é o morro da quebrada o morro da favela um negócio assim mas também é nesse estilo de xilogravura e tal é bonito né ele é sensacional é muito bom muito bom ah e do filme tem o livro que é o meus heróis não viraram estátua não desse mas do do história de amor e fúria que tem tudo a ver que é justamente essa ideia de você desconstruir e discutir a questão dos heróis da relação do herói com poder e de quem quem escolhe os heróis da história legal e porquê e aí eu acho que é super bacana e é super pra juventude assim numa linguagem bem bem legal então fica aí a recomendação Jefferson qual a sua recomendação? minha recomendação vai ser um livro que eu não tem nada a ver com história que a gente falou mas é um livro que eu li recentemente eu gostei bastante chama Flores para Algernon Algernon? Algernon como que é isso aí? é um livro de ficção científica onde alguns cientistas estão investigando como criar inteligência acho que poderia resumir assim e aí eles e aí eles conseguem aumentar a inteligência num ratinho que chama Algernon eles querem passar para o próximo passo que é testar essa técnica numa pessoa caraca e aí eles fazem isso não querem que tenha algumas deficiências mentais e aí o livro inteiro conta a história desse cara de como ele foi adquirindo inteligência e como ele foi lidando com isso a inteligência não só a inteligência tipo racional assim mas emocional também nossa é muito legal uau legal beleza fala de novo qual é o nome? Flores para Algernon beleza e eu queria recomendar eu já recomendei essa série mas eu quero recomendar um capítulo dessa série se você não assistiu a série você pode assistir esse capítulo desconexo a série é Marlon é de humor pra quem gosta de Eu, a Patrônia as Crianças é o irmão do cara que fazia Eu, a Patrônia as Crianças então é bem parecido o tipo de humor é muito engraçado e é muito legal que ele faz um humor que ele sempre ressalta bastante as figuras negras da cultura pop no geral então ele sempre faz humor pegando referências dessas pessoas e ele também zoa bastante pessoas brancas assim tipo é um humor meio que dando poder mesmo assim é pras pessoas negras sabe e tem um episódio que é o 4 da temporada 2 que chama Pai Modelo que ele conta simplesmente assim o filho desse cara ele é chamado pra ser modelo de uma empresa os gestores dessa empresa são todos brancos e o menino é negro e aí essa empresa fala não somos todos modernos e tal vamos chamar seu filho pra tirar foto aí tira foto faz uma sessão de fotos e aí o pôster que sai do menino como modelo tá escrito é hunky monkey a camiseta que o menino tá usando ou seja é macaco hunky o que quer dizer hunky macaco sapeca e aí esse cara fica puto ele vai lá falar com os gestores e quando ele vai conversar com os gestores eles falam cara vocês não perceberam que isso daí é extremamente racista e aí ele olha pra mesa de gestores são todos todos brancos lógico e aí eles falam assim não a gente não reparou que isso era racista a gente deu esse nome por causa dos algoritmos que monkey é o que as crianças mais procuram na internet então as crianças vão gostar desse modelo e tal putz aí o cara falou é óbvio esse é o problema de ter gestão só feito por pessoas brancas você nunca vai sacar esse tipo de coisa enfim ele faz um humor caramba uma cena em cima disso muito boa eu acho que daria até pra dar uma aula em cima desse capítulo é sério ó boa sério uma aulinha aí sobre racismo só o episódio porque eu não consigo assistir a série inteira tá bom ah e posso dar mais uma que eu lembrei agora pode pode sim meu que eu acho que é incrível é um filme americano que chama Preciosa hum muito bom esse filme é da hora nossa esse filme é assim só que assim prepara a caixa de lenço né prepare o seu coração porque assim é uma facada né sim sim soco no estômago total e desconstrói isso né e mostra acho que é isso que a gente tava discutindo né a reprodução mesmo dessa exclusão da pessoa negra dentro daquele contexto e tal e as possibilidades que a educação podem trazer pra isso né e como que isso pode ser transformador num contexto totalmente meu surreal assim de violência de ai tem que ter estômago é pesado segurem as lágrimas também fica por aqui o nosso disco de ouro e fica o nosso fim do nosso episódio também Cadine queria agradecer muito muito sua presença aqui muito obrigado por ter dedicado seu dia aí ter deixado as crianças não sei com quem com elas mesmas sim eu queria dizer que é uma honra mesmo te trazer aqui eu gostei muito do seu tema do seu trabalho e também a gente trabalha junto na mesma escola né confesso que quando eu vi a aula sua dando aula lá de história eu falei nossa mano que aulão maravilhoso putz ter um podcast com você é um maior prazer mesmo assim tanto como pesquisadora como professora assim eu te admiro muito muito obrigado mesmo poxa Lucas que bonito obrigada obrigada eu que agradeço é muito legal a gente poder falar do que a gente pesquisou trazer isso pras pessoas dá sentido né fazer com que isso de fato chegue na galera e que as pessoas possam pensar sobre isso pensar sobre as coisas e enfim ver de que maneira que a gente pode ajudar um pouquinho assim a transformar o mundo isso aí é isso aí temos o programa então Jefferson temos então aquele abraço pra você e fique com caixa de mensagens agora falou tchau bom vamos agora pra leitura de e-mails aqui a nossa caixa de mensagens aqui quem fala é Lucas Andrade e Caramelo estamos aqui tomando um belo café enquanto a gente lê os e-mails que mandaram pra gente então vamos lá né primeiro e-mail na verdade foi um comentário que fizeram no episódio no último episódio do Jorge né que a gente conversou com o Jorge sobre lutas negras por educação foi muito legal esse episódio quem comentou foi Luciene Silva ela disse um amigo me indicou o podcast gostei muito sou professora de física do IFRJ campus Nilópolis eu sou mestra e atual doutoranda do Interunidades em Ensino de Ciências da USP saudades do povo daí dou aulas no Ensino Médico Técnico e na Licenciatura em Física apesar de não ser do movimento negro levanto a bandeira da educação antirracista na última semana levantei essa discussão sobre a lei 10.639 barra 03 com a turma de licenciandos foi muito boa discussão sobre educação para relações étnico-raciais e ensino de física muito de nossas discussões convergiram com o que abordaram inclusive vocês abordaram outras informações preciosas ela colocou em caixa alta é isso preciosas já repassei para os licenciandos também apreciarem legal a gente reparou que tem gente de outras faculdades que estão usando o nosso podcast como material tá no fórum deles achei bem da hora isso e enfim e ela colocou um PS aí adorei o apoio que vocês estão dando para os estudantes que estão na fase de prestar vestibular ganharam uma fã acompanharei o podcast nas minhas viagens de trem para o trabalho em Nilópolis pô a gente fica muito feliz Luciene que você tenha parado para ouvir a gente a gente percebe que agora a gente está ganhando um público mesmo de outras universidades também estão parando para ouvir a gente meu eu fico muito feliz de poder fazer essa troca e se você aí que é educador puder divulgar nosso podcast dessa maneira eu acho muito muito válido a gente faz nosso podcast pensando também em ser um material didático né tipo usar ele como indicação que professores indicam nas salas de aula né certo então você vai ler o próximo episódio o próximo comentário para a gente próximo e-mail então é de quem é da Amanda Pereira então ela diz assim olá tudo bem com vocês está tudo bem hoje está melhor as coisas estou bem também a gente foi na festa do livro se endividou nossa eu me dividei ainda quero mais eu vou voltar hoje lá bom gostaria de sugerir um tema para a gravação queria saber como faz para conseguir bolsa de mestrado e doutorado tanto no país como fora dele como escolher uma área de acordo com o interesse do estudante no meu caso por exemplo eu me interesso muito por autismo infantil mas não sei que mestrado e doutorado escolher para seguir nessa área da psicologia são muitas dúvidas sobre o assunto e já estou chegando ao fim da faculdade admito que estou um pouco perdida e gostaria da ajuda de vocês desde já agradeço pela atenção e gosto muito do podcast de vocês também participo de um chamado Psicocast você já ouviu as Psicocast? cara eu nunca parei para ouvir mas eu já ouvi recomendações legal é eu baixei um episódio mas ainda não ouvi mas depois dessa indicação vamos dar uma olhada então ela falou aí que ela sugeriu esse pedido de tema sobre como faz para conseguir bolsa de mestrado doutorado a gente inclusive já pensou em fazer um episódio sobre a vida acadêmica e os estágios da vida acadêmica era mais pensando em publicação de artigo que a gente pensou um case bem um case um case um case bem específico mas pensando em bolsas assim depende da agência de fomento por exemplo vou dar o caso do meu programa o meu programa ele tem algumas bolsas que são da CNPq e da Capes que são vinculadas ao programa então você passa e aí você solicita a bolsa e faz lá um ranking com as pessoas que solicitaram acho que o projeto que é considerado mais relevante ou o projeto que é considerado sei lá mais factível ele é selecionado e você ganha uma bolsa o valor dela para mestrado é R$1.500 e para doutorado se não me engano é R$2.100 mas ela tem certeza e tem a FAPESP aqui no caso de São Paulo ou FAPERG FAPEPA depende do estado FAPEPA FAPEPA nunca parou para pensar FAPEPA que aí cada um deve ser de um jeito mas aqui em São Paulo você submete o projeto a qualquer momento não tem um período de inscrição é sempre rotativo então você manda e se o seu projeto for considerado relevante com poder de impacto eles bancam o seu projeto dando uma bolsa que é um pouco maior do que essa da CAPES e da CNPq em relação a área aí depende muito na psicologia eu entendo tanto quanto sei lá física quântica não sei muito bem como falar autismo infantil você manja alguma coisa disso de autismo infantil sei lá de repente aqui na educação da USP na educação da USP eu não sei nem quais são os programas porque eu acho que é um programa único é o programa de pós-graduação da faculdade de educação então tem várias linhas eu acho que tem a linha de educação especial por exemplo educação inclusiva e especial então poderia entrar nessa questão se for pro viés educativo mas o autismo infantil não é simplesmente educativo eu acho que o legal é procurar por pesquisadores não sei acho que uma via pra ela procurar pesquisadores que ela conheça aqui do Brasil ou do estado dela que tenham a ver com o tema que ela quer pesquisar e aí depois bate na porta dessa pessoa manda um e-mail e fala oi sumido me orienta e aí ela fala as possíveis bolsas que a universidade dela onde ela trabalha pode oferecer acho que é um bom caminho sim no caso do programa que eu fiz ele dá as linhas de pesquisa na hora que você se inscreve acho que são seis linhas de pesquisa aí tem lá um monte o meu é de divulgação científica e educação não formal e aí você seleciona acho que até duas que você gostaria de trabalhar e depois disso você não precisa nem colocar orientador porque meio que eles dão um match do orientador que poderia te orientar melhor assim claro que se você já tiver um orientador já estiver em contato com alguém você vai selecionar aquela área que ele trabalha mas eles fazem isso justamente pra você não ter que ter essa coisa do conhecer a pessoa porque como é um programa voltado pra assim tem um grande público de professores que estão em sala de aula então como eles estão há um tempo já afastados da academia é mais justo que você entre sem precisar ter um orientador sem precisar ter um projeto sim são casos diferentes mas é assim em geral assim os programas de pós-graduação eles tem as linhas de pesquisa então se você entrar lá e dar uma olhada vê se tem a linha de eu não sei qual que seria a linha de pesquisa de autismo infantil sim mas sei lá procura algum artigo brasileiro e vai procura a rede de referências que esse artigo tem aí né isso aí e a dica que eu dou eu ainda não tô no mestrado eu tô terminando agora o bacharel mas a dica que eu dou em relação à orientação é pesquise a linha a linha do orientador né ver quais são os artigos e tal a linha de pesquisa dele ou dela mas também cara eu acho que é primordial você conversar com essa pessoa com uma cerveja com uma cerveja não necessariamente mas assim você saber qual é a personalidade dessa pessoa como é trabalhar com essa pessoa porque saiba que se essa pessoa for várzea se ela não te orientar de uma maneira certa talvez te rendam bons cabelos brancos ao longo desse mestrado ou doutorado ou também se a pessoa for academicamente opressora também também tem vários relatos né de orientadores que mano te mandam ir pro laboratório de fim de semana fazer fazer experimento sim enquanto ele tá na Disney sabe exatamente é difícil assim exatamente ah bom eu ia citar nomes aqui mas deixa aqui mandar um abraço aí pra uns amigos mas é isso a dica que eu dou é metade da decisão é quem é esse orientador essa orientadora certo e é isso aí valeu pela sugestão Amanda o Psicocast lembrei de onde que eu vi o Psicocast o Psicocast também foi um do dos colaboradores do da peça do do Rafa e do Beto ah é mesmo inconscientemente eles dão um desconto também ah da hora foi aí que eu conheci aí eu fui dar uma olhada ah então eles são deve ser gente boa agora alguns comentários assim do Youtube que eu achei engraçadinho assim achei legal a gente comentar tem um um cara que ele ouve a gente que é o Guto Barão e ele faz questão de comentar todos os episódios pelo Youtube né e aí ele falou assim o podcast de vocês é excelente e as vozes de vocês são suaves e não tem aquelas microfonia e ruídos desculpa falar mas às vezes dá sono não de ruim ou chato mas sim pela tranquilidade de vocês todos o contrário de uns podcast aí que nego bate palma passa carro de som de fundo tem cachorro latino gente que grava e deixa o microfone cair e quase estoura o ouvido da audiência Guto eu não sei se é um elogio mas acho que obrigado então hoje tá aqui na gravação tá mais ou menos porque a gente tá em casa né a gente não ia até o estúdio gravar aqui a leiturinha de e-mail sim então tem uma maquita ali no fundo tem umas panelas caindo mas é legal a gente tenta manter aí esse padrão inclusive a própria edição ela tenta o caramelo ele tenta toda vez que eu dou uns gritos né que eu gosto de gritar ele abaixa um pouco o volume pra justamente não estourar o ouvido das pessoas é tem mais um comentário do Guto que eu queria mostrar também ele comentou no nosso episódio de dinossauros né evolução do dinossauros ele falou muito legal uma vez quando eu disse pros meus amigos que os dinossauros eram emplumados eles riram da minha cara e só acreditavam naquela idiotice de jurassic park é muito legal o comentário dele é tipo tô de passagem comentei isso e falou aí mas é isso aí Guto obrigado por ouvir a gente acho que eu fiz questão de te citar porque mano ele tá muito presente assim ele tá curtindo pra caramba o nosso podcast e por último também outro comentário rápido que o Ednilson Robert Pio ele comentou no nosso episódio sobre cavernas ele falou assinei ontem esse podcast por indicação do google podcast hoje ouvi o episódio sobre cavernas gostei muito do conteúdo excelente qualidade só não vai levar uma nota 10 parabéns estrelinha pois ouviu um incentivo a piratar digo torrent nos minutos finais salvo esse deslize parabéns pelo podcast quanto a isso ele tá falando diretamente comigo porque eu lembro que eu recomendei uma série chamada This Is Us e aí eu falei ah se você não encontrar em nenhum lugar dá uma baixada aí de leves ouve aí dá uma piratada quanto a isso eu até entendo ele também sou contra pirataria mas mas se mas se uma série ou um game uma mídia ela não tá disponível pra você comprar sobre nenhum tipo de plataforma tá ligado não tá à venda não dá pra comprar eu sou a favor de você baixar tá ligado e também ainda assim se o acesso tiver muito muito pesado pra você chegar nele eu sou a favor de baixar assim e é isso aí mas nesse caso da série This Is Us não era o caso realmente daria pra você baixar ela comprar pelo acho que era pela Amazon daria pra você baixar pagando uma quantia bem bem razoável então esse eu considero deslize tá bom Ednilson mas é isso aí valeu pelo recado aí e segue o jogo o Guto vai ficar puto agora passou um avião e é com esse avião passando de fundo que a gente vai dar aquele nosso salve aquele nosso tchau você tem algum recadinho aí caramelo cara acho que eu não tenho eu ia falar da feira de livro mas já vai acabar amanhã então é isso aí se você bom já passou a feira de livro é isso aí isso aí então não dá nenhum recado dá aquele salve pra vocês e é isso aí gente continuem sendo curiosos bonito hein gostou? eu gosto desse o Drauzio Varela soltou um vídeo sobre curiosidade curiosidade aí ó recomendação tá bom gente vamos acabar esse episódio falou gente é nóis beijão falou Tchau 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 Tchau